O canal Record News sofreu um ataque hacker neste fim de semana e desde então a direção do veículo optou em tirar do ar sua programação ao vivo e dirigindo apenas programas gravados. De acordo com o site na telinha, o canal recebe vários ataques neste sábado dia 28, todos bloqueados pelos profissionais da emissora. A retirada da programação ao vivo é uma precaução até que a segurança do sistema da Record News esteja garantida. Obrigado.